Bom dia a todos! Nós vamos a mais um encontro semanal aí, Teacher Rodrigo aqui com vocês novamente, tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos continuar aí a nossa série de estudos, a nossa série de aulas especiais aí pra vocês, tudo bem? Então gente, como é que vai proceder a nossa aula de hoje? Vou explicar como é que a gente vai trabalhar. Hoje na verdade a gente vai usar bastante a interpretação textual, tá? Já sinalizando as páginas que nós vamos usar hoje, nós vamos usar as páginas 91, vou colocar aqui na frente pra vocês, só pra vocês visualizarem. Então, 91 a... Qual é a outra página, professor? 93. Nós vamos ter atividade pra casa? Iremos ter sim, tá? Só que no final da aula eu vou mostrar qual é a atividade que vocês vão fazer e o que vai ser preciso pra que vocês façam em casa. Então vamos começar a nossa aula de hoje, vamos falar sobre um tema bem legal, que é abordado também em cada unidade. Cada unidade, ele traz uma atividade diferenciada, um contexto diferenciado e um tema diferenciado relacionado ao capítulo, que é o capítulo 5, que a gente vai iniciar agora, tá? O capítulo 5, que a gente vê aí já na página 91, na verdade 90 e 91, porque pega as duas páginas. Então vamos lá. Eu coloquei ali uma imagem bem interessante, né? De as mãos segurando ali, cada uma segurando o quê? O planeta Terra e uma árvore ali. O que que isso traz na nossa mente? Será que tem a ver com algo que a gente vai trabalhar em sala de aula? Será que a gente vai abordar alguma coisa relacionada à natureza? Será que a gente vai trabalhar alguma coisa relacionada à humanidade? Acompanhe aí que a gente vai descobrir, tá? Então ali a gente tem uma pergunta. If not, if not now, when? Se não agora, quando? Às vezes a gente faz essa pergunta quando a gente quer, na verdade, quando a gente se propõe a fazer algo, mas a gente se pergunta, if not now, when? Se não agora, quando? Às vezes a gente fica procrastinando algumas situações. Mas ali é relacionado a um tema bem atual. Vamos ver. Então vamos ver ali, ó. A gente tem duas situações, dois statements. Be the change and making the world a better place to live. Be the change. What is this? Be the change. Seja a mudança, né? Será que isso foi dito por alguém? A gente vai já descobrir. Making the world a better place to live. Have you ever thought about it? Have you ever thought about this statement? Making the world a better place to live. What you have done to become the world a better world to live. O que você tem feito? Para que o mundo se torne um mundo melhor para se viver. Será que está relacionado com o que isso aí? Vamos acompanhar. Sustainability. That's the point. That's the topic. Então esse é o tópico que a gente vai trabalhar hoje no nosso texto. Que seria a nossa interpretação textual que a gente vai acompanhar no nosso texto de hoje. Sustainability. Teacher, what is sustainability? Sustentabilidade. Quando a gente fala de sustentabilidade, algumas pessoas vêm logo na mente o que, gente? Natureza. Será que seria só relacionado à natureza? Isso é uma dúvida frequente que a gente se pergunta aí. Mas na verdade, não. Isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, sustainability. Sustentabilidade. Então, vamos lá. I'm going to read this part of the test for you and I want you to listen and pay attention. Eu vou ler essa parte do texto e eu quero que vocês prestem atenção. E só prestem atenção. Acompanhem junto comigo a leitura. Se tiverem dúvida quanto ao vocabulário, me perguntem. Então, vamos lá. Esse texto, teacher, está na página 91. Então, acompanhem. O nosso planeta tem sido passando por um milhão de mudanças durante os anos. I'm afraid to tell you some changes are not good at all. Human beings have worked a lot on technology and science. But now, it's the time to worry about something that is vital for our lives. Let's talk about the importance of watching out for our Mother Earth. We have a question. Temos uma pergunta aí. Hã? Hã? É a postila número 1. É a nossa postila atual. A gente ainda não entrou na número 2. A gente está ainda no número 1. Tudo bem? Então, vamos lá. Qual é a página que a gente está trabalhando o texto? 91. Acompanhem aí comigo. Vamos para a segunda parte do texto. Making changes for a more sustainable world involves much more than just recycling. It is about making the world a better place. Both for ourselves and for the next generations. Então, ali ele traz uma introdução do que, na verdade, o que seria a sustentabilidade. O que seria a sustentabilidade. O que seria nós vivermos num mundo sustentável. Será que a gente ainda tem um longo caminho a percorrer em relação a isso? Então, a gente vai ver algumas curiosidades em relação a isso no texto. Então, acompanharam aí comigo? Então, vamos passar para o próximo tópico. Vamos lá. Lembram que eu falei lá no início? Be the change. Então, nós temos o statement lá. Por exemplo, be the change you want to see in the world. Have you ever thought about it? Já pensaram sobre isso? Seja a mudança que deseja ver no mundo. Que você deseja ver no mundo. Às vezes, a gente exige tanto, né? Às vezes, a gente exige as mudanças e a gente não faz nada para a gente mudar também interiormente. E para que a gente consiga realmente ser a mudança que a gente precisa ver no mundo. Então, quem disse isso, gente? Vocês sabem quem é? Ei? This is a challenge for you. Isso é um desafio para vocês. Quem é que falou essa célebre frase aí? Vamos lá. Mahatma Gandhi, gente. Mahatma Gandhi told this. Disse isso. Be the change you want to see in the world. Então, foi uma frase aí de muito impacto. Na verdade, que traz uma informação muito bacana para a gente levar também para as nossas vidas. Então, vamos lá. Vamos seguir em frente. Ali eu trouxe uma imagem ali que não está no livro de vocês, mas relacionada ao tema. Então, vamos lá. Gente, discuss the following questions with your teacher and classmates. Essa atividade seria para a gente trabalhar em sala, através de discussões, através de interações entre mim e entre vocês. Entre o teacher e vocês. Mas não custa nada a gente trabalhar e explanar aqui nas nossas aulas. Vamos lá. Letter A. How often do you listen or read about sustainability on TV or the internet? Have you ever heard about sustainability on TV or on the internet? Have you ever heard about it? Digam aí se vocês já ouviram falar sobre esse tema. Bastante, né? Então, aí a gente não precisa nem discutir, porque esse é um assunto bem atual. Então, vamos lá. Letter B. In your opinion, it's sustainability related only to nature? O que vocês acham? Esse é o nosso grande erro. A gente pensar que a sustentabilidade, ele vai ser relacionada apenas à natureza. Mas não. A gente tem outros aspectos. We have another aspect about this. We're going to see this, these aspects in the text that we are going to read in a few moments. Então, a gente vai ver isso, que não é só relacionado à natureza, no texto que a gente vai ler daqui a alguns minutinhos. Então, vamos para a letra C. What are the actions you and your family may take in order to have a sustainable life? Qual seriam as ações que você e sua família têm feito para ter uma vida sustentável? Vocês têm contribuído com o planeta para que a gente tenha uma vida sustentável? Já pensaram? Já pararam para pensar sobre isso? Então, comecem a pensar. Porque a gente tem ações que ajudam a gente ter uma vida, na verdade, mais sustentável e que ajudam o planeta, consequentemente. Então, vamos lá. Então, isso ali era só para a gente discutir. Discuss. Vamos lá. Para a página 91 ainda, tá, gente? Então, vamos lá. We have the theme of the text. O tema do texto ali. What kind of world would you like to see in 2030? Que tipo de mundo você gostaria de ver no ano de 2030? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Já? E aí? Coloquem aí nos comentários. Me digam aí no chat. What kind of world would you like to see in 2030? Apenas uma palavra, tá? Coloquem aí para as moderadoras me falarem aqui. Vamos lá. Interajam comigo. Alguém já falou alguma coisa aí? Nada? Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Só uma palavrinha, vai. What kind of world would you like to see in 2030? Então, vamos lá. Vocês não vão falar, meus moderadores vão falar aqui. Fala aí para mim. Então, vamos lá, gente. It's time to read the text. Agora eu vou dar alguns minutinhos para vocês lerem o texto, tá bom? A partir de agora, comecem a ler o texto que começa na página 91 e vai até a página 93. Assim que terminarem de ler, coloquem OK aí para os moderadores, ok? Então, vamos lá. Three, two, one. It's time to read. Comecem a ler o texto agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É um texto que dá para ler em poucos minutos aí. É um texto bem rápido, tá? Não é um texto longo. Vamos lá. Coloquem OK no momento que vocês tiverem finalizado a leitura aí para os moderadores, tá? Para que eu saiba e eu continue o andamento da aula. Coloquem só OK aí porque eu já sei que vocês terminaram de ler. Tudo bem? Coloquem só que vocês tiverem finalizar a leitura aí, tá bom? Tiverem. 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 Vamos lá, desafio aí, os moderadores aqui querendo ler, junto comigo, já colocaram o que aí, já botaram isso, então vamos lá, vamos prosseguir, então, alguma dúvida sobre o vocabulário do texto? A pergunta agora, that's the question, do you have questions about the vocabulary? Perguntas sobre o vocabulário, alguma palavra que vocês desconheçam, esse é o momento, tá, de vocês me dizerem as dúvidas de vocês, pra gente entender o texto tranquilamente. Do you have questions about the vocabulary? No? Então, vamos seguir em frente, vamos lá. Guys, I don't know if you noticed, here in the test, we have some sustainable development goals, ok? We have the same picture on your screen, here in your book. Nós temos a mesma foto ali, a figura que vocês têm na sua tela, é a mesma que tem aqui no livro, tá, então o texto, ele traz algumas ações relacionadas ao quê? A uns objetivos ou metas do desenvolvimento sustentável, que na verdade que a gente deve trabalhar em prol desses objetivos, quais seriam eles? São 17, né? No poverty, a gente tem zero hunger, good health and well-being, quality education, gender equality, clean water and sanitation, affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry innovation in infrastructure, reduced inequalities, e entre os outros aí que a gente encontra no texto. Isso aí são metas, são objetivos na qual a gente precisa trabalhar pra que a gente tenha um desenvolvimento sustentável coerente com o objetivo e a função aí de cada um em sua área. Então, a gente tem algumas perguntas nesse texto, quais seriam elas? Vamos lá para as perguntas. According to the text, what are the sustainable development goals? Why have the United Nations established them? As respostas estão no próprio texto, tá? Então, de acordo com o texto, quais seriam os objetivos do desenvolvimento sustentável? Por que as Nações Unidas estabeleceram eles? Então, a gente vai ver a resposta agora. Os objetivos são aqueles que eu mostrei, 17, remember? Que eu mostrei na figura aí. Então, vamos lá. Quais seriam os objetivos? Os objetivos de desenvolvimento sustentável são uma série de 17 metas definidas pela ONU, né? Pra combater os principais problemas enfrentados pela humanidade. O objetivo da ONU é proporcionar uma vida melhor para toda a humanidade. Então, eu respondi as duas perguntas ali na mesma frase, na mesma situação ali, tá? Então, três. O que ele quer dizer quando os objetivos são integrados? Vamos conhecer agora, né? Então, o fato de as metas estarem integradas significa que se uma meta é melhorada, a outra também é impactada de forma positiva. Ou seja, é uma cadeia. Uma depende da outra. Se uma meta é melhorada, consequentemente a outra vai ser impactada de uma forma positiva, tá? E a quatro. Choose two of these 70 global goals and make a brief research about them. Then write down a short paragraph explaining how these goals are related to each other. Então, aí seria uma resposta pessoal, tá, gente? Você escolheria dois desses objetivos e faria um breve resumo sobre eles, tá? Muito pessoal isso aí. Então, vamos lá pra página 93. Aqui foram retirados alguns trechos de canções. Por exemplo, World, tá? Quem cantou essa música foi o John Andrasik. E a famosa Imagine, do John Lennon aí, que todo mundo conhece, tá? Então, eu vou dar alguns minutinhos pra vocês lerem essas duas situações aí, pra gente responder as questões a seguir. Então, vamos lá. Time to read. Three, two, one. Vamos lá. Vamos lá. Coloquem ok aí, tá? No fim da leitura, pra que eu saiba aqui. Vamos lá. Vamos lá. Acho que já deu, né, gente? Tá rapidinho e aí a gente consegue ler. Então, vamos lá. Vamos começar com a atividade número 5 aqui, ó. Ele colocou ali na canção, people or peoples. Mas por que que ele usou essas palavras aí? Será que tem um duplo sentido? Pra expressar que situação? Por quê? Vamos conhecer aqui, por quê? Então, ó, ao utilizar as palavras people e peoples na música, o eu lírico questiona se seremos apenas pessoas do mundo ou se seremos um povo unido em prol de mudanças ali. Então, ó. Então, ele colocou ali a questão do eu lírico. Por isso ele colocou people and peoples. Porque, na verdade, a gente sabe que people, isso é o povo, né? Pessoas já englobando todo mundo. Peoples ali, na verdade, ele colocou como eu lírico pra fazer referência às duas situações ali de forma diferenciada. Então, vamos lá. Seis. É possível ter um mundo descrito na música Imagine, do John Lennon? Justifique a sua resposta. Aí seria bem pessoal também, né? Resposta pessoal. Sete. Na sua opinião, como as duas músicas estão relacionadas? De que forma? Aí é. Ambas as canções fazem o exercício de imaginar como seria o mundo ideal. É aquela famosa pergunta que eu fiz no início. Como seria o mundo ideal pra vocês no ano de 2030, né? Então, há oito ali. Responda em português. Na sua opinião, as leis das músicas se relacionam de alguma forma às metas propostas pela ONU? Justifique sua resposta. Também resposta pessoal. Tá, gente? Então, a gente vai ficar aqui nessa parte de interpretação textual. E eu vou deixar já pra que vocês façam a atividade de casa. Qual vai ser a atividade de casa, professor? A página 94 e 95. Vai ficar com uma atividade de casa pra vocês, que também é sobre o quê? Interpretação textual. Então, a gente vai fazer agora uma atividade diferenciada. Um quiz, na verdade. Acho que muitos de vocês já jogaram. Já brincaram aí. Que é o Kahoot. Tá, gente? Kahoot. Então, vamos lá. O Kahoot, eu já deixei no ponto pra que vocês digitem a senha aí. Na verdade, vocês digitem a senha. E aí vocês entrem na brincadeira, tá? Vai ser sobre o quê, teacher? Qual vai ser o tema do Kahoot hoje? Vai ser os modal verbs. Os verbos modais. Tá? Então, aguardem só um minutinho que a gente tá se programando aqui. Pra colocar aí na tela pra vocês. Então, já vão se preparando aí. Ainda não. Que a disputa vai ser boa. Então, vamos lá. Aguardem só um minutinho aí. Hã? Pode? Se vocês estiverem aí, por exemplo, se vocês estiverem aí com o computador e estiverem com o celular, podem brincar pelo celular aí ou vice-versa, tá? Quem tiver o tablet, estiver acompanhando a aula pelo tablet e depois, tiver com o celular do lado, também pode brincar com o celular, né? Colocar assim aí no celular pra gente fazer a brincadeira aí. Aguardem só um minutinho que a gente vai já começar. Então, ó, só enquanto a gente não começa ainda, explicando que vocês têm que fazer as atividades de casa, tá, gente? É de extrema importância que vocês façam. Teacher. E aquelas outras atividades que tem do Enem Connection, que são de múltipla escolha, a gente precisa fazer, mesmo que o senhor não tenha colocado aí como atividade, é bom sempre fazer. Até porque, no livro de vocês, tem as respostas aí, tá? Então, eu aconselho que vocês façam pra que a gente trabalhe, pra que a gente não tenha nenhuma dúvida na verdade. Porque tem tópicos gramaticais também da nossa aula, inclusos lá, tá? Vamos lá. Aguardem só mais um minutinho. Nós estamos trabalhando aqui pra gente colocar pra vocês. Enquanto isso, perguntem se tiver alguma dúvida quanto ao vocabulário, perguntem, tá? Tô aqui pra responder. Enquanto a gente coloca aqui, já tô aqui pronto pra tirar dúvidas de vocês relacionadas ao vocabulário da aula de hoje. Tá. Aguento só um minutinho aí, por favor. Tchau. Tchau. Ok, então. Então, muito obrigado aí pros colaboradores aí que nos ajudaram aí. Então, vamos lá, gente. Então, vocês vão colocar esse PIN aí, nessa senha, pra que vocês entrem na sala e a gente comece a brincadeira. Vamos lá. Podem começar a digitar o PIN aí. Então, vamos lá. Gustavo ali já entrou, algumas pessoas já entrando. Vamos lá. Bora lá. Tem que entrar rapidinho. Vamos ver se dá tempo aí da gente finalizar. Malu entrou também. Tem algumas pessoas já entrando. Vamos lá. Talvez não tenha como entrar todos, porque talvez tenha um limite na sala, tá? Mas aí tentem entrar o máximo de pessoas que puderem entrar aí. Ok? Vamos lá. Ainda seis pessoas aí, tá? Seis players. Vamos aumentar esse número de jogadores aí. Sete. Isso. Olha aí, ó. Então, os modeladores vão brincar com a gente aí. Vamos lá. Vamos lá, gente. Entrando. Sete pessoas ali. Tinham oito, uma pessoa saiu aí, né? Então, vamos lá. Rapidinho. Vamos lá. Acordando. Ainda tem um tempo. Acorde eles aí. Isso. Acorda, meu povo. Bora lá. Isso. Vamos lá. Isso. Tô gostando de ver. O povo tá entrando. Funcionou aí. Acordou o povo. Vamos lá. Vou começar. Posso começar? Vamos lá. Acho que já deu tempo de todo mundo entrar, né? Então, vamos começar. Vamos clicar aí no Start. Então, é sobre os modal verbs, tá, gente? Vamos lá. Começa. Começando. Quem não conseguiu entrar, vá fazendo o mesmo aí, treinando, tá? É um quiz. Então, vamos lá. Olha a primeira pergunta. You swim when you were 10. Você vai usar qual tipo de modal verb? Can, will, could, or was able? Deixei ali uns segundos mais tempo, né? Por causa do delay. Vamos lá. Can, could, will, or was able? What's the answer? É, aí tu vai clicar no símbolo da... Entendeu? Tá terminando aí o tempo. Vamos lá. Doze respostas já aí. Vamos lá. Preste atenção no tempo da frase, ó. When you were 10. It's passed. É passado, né? Could. Seria a única que se encaixaria ali. Então, could you swim when you were 10? Sete pessoas acertaram aí. Vamos lá pro próximo. Clicando no Next. Clicando no Next. Vamos lá. Isso. Vamos lá pro próximo. Quem tá na frente aí é Papicu. Algum aluno do Papicu, na verdade. Né? Colocou. O computador do Papicu, né? Será? Tá escondendo o jogo aí pra gente aí no inglês, né? Vamos lá. Clica em Next. Isso. Vamos pra próxima pergunta. Qual é a resposta? Could, were able to, couldn't, or can't. Uma resposta apenas aí, ó. Vamos lá. Aproveitem pra analisar a frase. E pra analisar as opções que vocês têm aí. Vamos lá. Sete respostas. Seven answers. Nine answers. Nove respostas aí até agora. Dez, onze. Vamos lá. Vamos ver qual é a resposta agora. Faltando aí cinco minutinhos, cinco segundos, na verdade. Vamos lá. Couldn't. We couldn't get to the meeting. Então, o verbo modal apropriado seria couldn't. Então, seis pessoas acertaram aí, viu? Vamos ver aí. Clicando no Next. Vamos lá no Next. Vamos ver quem tá na pole position aí, ó. Gustavo. Gustavo passou pra primeira colocação. Malu em segundo. Hélio em terceiro. Vamos lá. Isso. A quantidade de acertos é a quantidade de pontos que você vai marcando até passar da frente das pessoas. Vamos lá. Next. Próxima pergunta. He arrived at the party on time even after missing the train. So he was very pleased. Was able to, can, could or wasn't able to. What is the answer? Vamos lá. Eu coloquei ali um tempo dos segundos ali um pouquinho maior por causa do delay, tá, gente? Pra vocês aí. Porque senão não daria tempo de vocês analisarem as options ali. Então, vamos lá. Nove respostas. Dez. Quem mais? Deixa eu ver. Onze. Doze. Ok. Tá acabando o tempo. Vamos lá. Six, five, four, three, two, one. Qual é a resposta? Hã? Was able to. Seis pessoas acertaram aí, ó. Viu? Vamos lá. Next. Quem é que tá aí na frente? Vamos lá. Gustavo continua na frente. Vamos lá. Next. Qual é a próxima pergunta? He's amazing. He... Aí eu tenho traço. Speak five languages. Including Chinese. Can't. He's able to. Could. Or can. Vamos lá. Quantos aí, moderadores? Já acertaram aí? Digo aí. Os moderadores estão competindo com vocês aqui também, viu? Aí. Então, vamos lá. Não fez nenhum ponto ainda? Vamos lá. Five, four, three, two, one. Qual é a resposta? Cinco pessoas acertaram. Can. Tá? Olha. A moderadora acertou aqui, ó. Tá, tá, tá. Tá festejando. Então, vamos lá. Cinco pessoas acertaram. Vamos clicar na próxima lá? Vamos ver quem tá na frente aí? Gustavo continua na frente. Malu em segundo e Hélio em terceiro. Vamos lá. Next. She's seven years old, but she read yet. Her parents are getting her extra lessons. Can, can, can't, could, or is able to. Some of them are easy for you. Because it's easy to see the right answer. Algumas delas são fáceis, dá pra gente ver claramente a resposta aí, né? Então, vamos lá. We have can, can, can't, could, or is able to. Let's see. Alguns minutinhos a mais. Ok. Tá terminando. 8, 7, 6, 5, 4. Vamos lá. Resposta, can't. She's seven years old, but she can't read yet. Ela ainda não pode ler, né? Ainda não tem essa habilidade. Vamos lá pro próximo. Vamos ver quem tá na frente. Gustavo aí tá disparado aí na frente, né? Gustavo, Hélio, segundo, Bela em terceiro. Tiveram algumas mudanças ali de posição. Vamos lá pro próximo. Olha aí. Vou analisar isso aí, viu? E agora, gente? Eita, esse foi rápido o tempo, né? Então, ó. Não deu nem pra responder aí, porque o tempo foi muito rápido ali, né? Mas duas pessoas ainda acertaram ali, ó. Responderam rapidinho. Então, vamos lá. Seguindo em frente. Vamos lá. Next. Vamos lá. Sétima pergunta aí, ó. He goes to school tomorrow. He has a fever. Can't, could, may, or couldn't. What is the answer? Será que ninguém vai desbancar o Gustavo aí, não, hein? Umas pessoas ali já próximas dele ali. Então, vamos lá. Can't, could, may, or couldn't. Qual a resposta? Can't. He can't go to school tomorrow. He has a fever, né? Então, a mais apropriada seria o can't. Vamos lá pra próxima. Vamos lá. Quem tá na frente aí, Gustavo ainda, ó. Disparou aí na frente. Então, vamos lá. Oitava pergunta. Waiter, I trouble you for a glass of water, please. Waiter, I trouble you for a glass of water, please. Because it's a question, yes? We have to give the intonation. Então, vamos lá. Might, may, can, or could. What is the answer? Vamos lá. Oi. 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 Dois minutos, dois segundos, vamos lá, isso, qual a resposta? Might, né? Você sabe que a diferença do May e do Might, qual seria? O Might, ele é um pouco, uma possibilidade mais, digamos, o May, ele é mais forte, né? E o Might é uma coisa pouco provável, mais remota de acontecer, na verdade. Vamos seguir em frente, vamos lá. Vamos ver quem tá na frente ainda. Olha, teve mudança ali, na terceira colocação ali tá todo mundo ali lutando ali. Vamos lá, próximo. Nona, this bill, be right, 50 cents for two cups of coffee. Or 50 euros for two cups of coffee. Mustn't, should, could or can't? What is the answer? Gente, se não der tempo da gente fazer todas, a gente vai até onde a gente puder e a gente vê quem é o grande vencedor, tá? Porque tem muitas perguntas ainda. Então, seis pessoas acertaram, ó. Can't, resposta correta. Ótimo, perfeito. Vamos lá, seguindo. Ó, Gustavo continua na frente, Ellen em segundo, Malu em terceiro. Vamos lá, próximo. Décima pergunta. This be Johnny's house. This house has a red door and it's number 24, just like he said. Must, should, could or might? What is the answer? What is the answer? A moderadora desistiu aqui, já? Pois é, não desista não, vamos lá. Brasileira, né? Não desiste nunca. Vamos lá, seis pessoas acertaram. Must. Olha aí, viu? Must. Vamos lá pro próximo, vamos lá. Gustavo aí na frente, disparado. Vamos lá. Não estão conseguindo entrar? Colocaram aí, foi? Isso, acho que são muitos acessos. Eu disse que tem um número limitado, né? Se não conseguiram entrar, vão tentando mesmo aí, mesmo que não esteja na tela, vão tentando fazer junto com a gente. Vamos lá pro próximo, vamos lá. Décima primeira. You lend me your pencil, please. I left mine at home. May, can, could or might? What is the answer? O tempinho tá acabando ainda, dá tempo da gente fazer algumas perguntinhas. Vamos lá. May, can, could or might? This is easy, essa é fácil. Vamos lá. Tiveram muitas fáceis, né? Mas algumas podem confundir de acordo com o contexto aí da frase. Vamos lá. Oito acertos. Could you lend me your pencil, please? I left mine at home. Perfeito. Próximo, vamos lá. Próximo, a pressão, a pressão dos moderadores aqui. Vamos lá. Décima segunda. David drank a lot of coffee. He's finished two packets already this week. Essa é a última pergunta, tá? Que acho que não vai dar tempo da gente finalizar. Então, vamos lá. Will, can, must, or might? Vamos lá. Tem tempo ainda. Última pergunta, tá, gente? Última pergunta de hoje. A gente vai ver quem é um grande vencedor. Probably, we already know. Nós já sabemos, né? Então, vamos lá. Vinte, dezenove, dezoito. Tá quase junto com o tempo ali que a gente tem. Quinze, quatorze, treze. Vamos lá. Oito pessoas acertaram. Must. David must drink a lot of coffee. Então, essa foi a correta. Vamos fechar aí vendo o ranking. Vamos lá. Gustavo é o grande campeão aí, tá? Gustavo é o grande campeão. Papicu ali, eu não sei se é... É, é, é... Thaís ficou em segundo e Hélio ficou em terceiro aí. Então, essa foi a nossa colocação. A colocação aí do... Olha aí, viu? Queriam que vocês ganhassem. Ela errou de propósito aí pra vocês ganharem. Gente, muito obrigado. Assim que a gente tiver tempo e espaço, vou preparar mais atividades como essas pra gente fazer nas aulas, porque além da gente aprender, a gente interage também. Muito obrigado. Gratidão. Uma boa semana de estudos aí pra vocês. Bye, bye.